Opa! Cristiano Alves da CEA Curso Procedimento Feio de Reconstrução de Trilha e Aplicação de Máscara UV. Nesse vídeo você vai ver o passo a passo desse procedimento que por muitos é considerado procedimento avançado. Então vale a pena conferir até o final. Mas antes de ir para o procedimento, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. E a partir daí você também vai nos acompanhar lá no Instagram CEA Curso. Agora sim! Roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bom? Equipe CEA Curso aqui com mais um procedimento. Procedimento hoje, a gente vai tentar reconstruir essas trilhas aí. A gente vai fazer uma reconstrução nessas trilhas sem precisar de fazer o jumper. Certo? A gente vai tentar fazer uma reconstrução aí com as próprias trilhas no conector. Para esse procedimento, você vai precisar de um estanho, certo? Cobix ou qualquer outra marca aí que tenha referência de chumbo 37PB. vai precisar da solda em pasta, vai precisar de fluxo pastoso, vai precisar também de uma pinça reta, um multímetro, uma malha dessoldadora e um bisturi. Certo? Então vamos ao procedimento. Pessoal, esse conector aqui foi molhado, sofreu uma grave oxidação. A gente desoxidou e viu que algumas trilhas haviam se rompido. E agora a gente vai fazer a reconstrução sem o uso do jumper. A gente vai raspar a placa aqui. A gente vai fazer uma raspagem nessas linhas de comunicação aqui, sem precisar do uso do manual de serviço. Então vamos acompanhar as trilhas e tentar fazer a recuperação, pelo menos para carregar esse aparelho. Certo? Então, por isso a necessidade do nosso bisturi. Então eu vou fazer a raspagem ali, nessas linhas de comunicação. Lembrando que essa raspagem você tem que fazer com a mão bem leve para você não emendar as trilhas ou não correr risco dessas trilhas emendarem uma com a outra ou ter comunicação com terra. A placa tem mais terra do que positivo, mais negativo do que positivo. Essa trilha aqui até que a gente não vai precisar raspá-la tanto. Raspar a resina aqui. Só um pedaço também, não precisa fazer uma raspagem tão agressiva. Essa parte aqui também vamos fazer essa raspagem. Vamos raspar essa outra aqui também. Essa trilha aqui, a gente realmente vai ter que fazer o jumper ali na parte de cima, porque a trilha ela se rompeu muito acima. Pode reparar que aqui no meio dela, ela já não tem mais continuidade. Então a linha ficou mais acima. A gente vai fazer a raspagem aqui só, para vocês verem aqui que a linha ela ficou, houve uma falha na trilha aqui e que a gente vai ter que fazer realmente o jumper. Caso queira carregar, fazer transmissão de dados. Para carregamento, só ambas as trilhas positivas e negativas são suficientes nesse caso. Caso o cliente queira que faça uma reconstrução também para transmissão de dados e carregamento, todos os pontos devem ter comunicação. Então vamos lá. Vamos pegar, vamos fazer uma limpeza com álcool isopropíaco. Vou fazer uma limpeza aqui, vou pegar o contonete e vamos fazer essa limpeza com álcool isopropíaco. No local onde a gente fez a raspagem, aqui no local onde a gente fez a raspagem, a gente vai utilizar, para estanhar essas trilhas, a gente vai utilizar a nossa solda em pasta. A gente vai usar a solda em pasta. Vamos estanhar aqui o local. Se caso tiver excesso de solda, você vai utilizar a malha de soldadora para fazer a absorção desse excesso de solda. Vamos utilizar aqui, somente nessa parte aqui, acho que ficou com excesso de solda. Vou utilizar a malha só para fazer o acabamento aqui. Ok. As trilhas já estão todas estanhadas. Então agora vamos soldar o nosso conector. Vamos dar uma limpada aqui e vamos soldar o conector aqui no local. O conector de carga deve ser estanhado, procedimento padrão de solda. Vamos estanhar o conector de carga. Passar pasta para soldar. E vamos adicionar o conector de carga no nosso conector de carga. Ok. Agora vamos posicionar o nosso conector de carga no local. Lembrando que a gente já tinha preparado previamente o local para receber o conector. Vamos adicionar em suas laterais um pouco de solda em pasta. Deixa eu dar uma filtrada aqui para vocês, para vocês verem melhor. Vamos adicionar nas suas laterais aqui o nosso estanho em pasta. Qual que é o ponto de fusão desse estanho em pasta? 183 graus. Ok. Adicionando nas laterais. Depois a gente pode dar uma acabada com o ferro de solda. Não precisa preocupar com isso agora. Como a gente adicionou uma solda em pasta de baixa temperatura. 200, estação no valor de 250 graus. Vazão de ar pode ser 50. Vazão de ar pode ser 50. Lembrando que a gente se ficar muito excesso para fora, a gente pode resolver com o ferro de solda ou até mesmo com a malha da soldadora. Conectou no local. Vou dar um foco aqui para vocês. Agora a gente dá um acabamento com o ferro. Ferro de solda. Quem tem a habilidade de colocar com o ferro também poderia, tá gente? Poderia colocar, fazer esse procedimento com o ferro. Sem problema algum. Isso aí vai dar a habilidade de cada um. Cada técnica aí tem a sua técnica de colocar o conector. E agora a gente vai reconstruir as trilhas. Conectou no local. Agora a gente vai fazer o procedimento. Construção das trilhas. Vamos colocar um pouco de pasta aqui. Solda em pasta. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Pessoal, continuando o procedimento. Agora a gente vai necessitar do nosso fio de jumper. Vamos ter que fazer a reconstrução aqui. Vamos fazer a reconstrução com o fio de jumper mesmo. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou colocar em uma posição favorável a minha aqui. Para a gente começar a fazer o procedimento. Nesse momento eu vou fazer a aplicação de fluxo. E vamos utilizar o nosso fio de jumper. O valor de referência é o 0.01. O valor de referência é o fio de jumper. Ó pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Estanhando o fio. Devemos estanhar o fio. Certo? Depois de estanhado, você mede o local. Vamos colocar ele no local. Fazer a medição aqui. E vamos começar o procedimento do jumper. Então essa trilha aqui, ó. Vamos reconstruir primeiro essa daqui. Vamos soldar ela no local aqui. E aí O que é 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 O que é o que é o que é o que é? Pessoal, agora a gente vai fazer o procedimento aqui, vamos fazer a checagem para ver se está tendo alimentação, tensão, tá? Vamos conectar o cabo no carregador ou no computador. Vamos verificar aqui se tem 5 volts na magra. Aí pessoal, 5 volts, tá? 5 volts aí, procedimento é realizado com sucesso. Agora a gente vai fazer a aplicação da máscara UV, tá gente? Para a gente segurar a fiação, para ficar também um serviço mais bonitinho, né? Então pessoal, como a gente verificou aí, 5 volts e agora a gente vai aplicar a máscara UV para segurar a fiação no local, tá? E criar uma proteção também para evitar do conector, quando o cliente for colocar o conector, utilizar o conector, não vir a romper essa fiação ou soldar ela. Pessoal, agora a gente vai utilizar a lâmpada UV. E para fazer a cura da nossa cola UV, tá? É isso aí pessoal, e esse foi o procedimento. Fizemos o procedimento, passamos a máscara, aplicamos a máscara para cobrir a fiação. E se você gostou do vídeo, já deixe seu like e aquele abraço.